Em outubro, o índice nacional de preços ao consumidor amplo em Goiânia subiu pelo terceiro mês consecutivo e registrou a maior variação do país. Com a nova alta, a variação acumulada em 2023 até agora atinge 3,07%. O acumulado dos últimos 12 meses na capital goiana foi de 4,67%. A passagem aérea é a vilã da vez. Subiu 30,33% em outubro. Fatores como o valor da gasolina de aviação, do dólar e até da quebra recente de uma grande agência de viagens ajudam a explicar essa alta. Todas as vezes que uma grande companhia aérea, uma grande agência de viagens conhecida nacionalmente no mercado, ela quebra, a gente percebe a recompra. Isso faz com que os voos fiquem mais lotados e aí quem quer comprar também, de última hora, percebe que o preço aumentou. A dica de ouro para economizar na hora de comprar passagens aéreas é se antecipar, se organizar e comprar com antecedência esse bilhete. Aqui na agência a gente tem um bom exemplo. Aqui, olha, se a pessoa for fazer uma viagem saindo do aeroporto de Goiânia até Viracopos em Campinas, no mês de novembro ela consegue pagar R$ 437,00 pelo trajeto. Agora, se ela não se programou, precisa fazer essa viagem na semana que vem. Olha só qual vai ser o preço que ela vai pagar pela passagem. R$ 3.120,00 para fazer a mesma viagem de Goiânia até Campinas, no interior de São Paulo. As regras das companhias aéreas sempre dizem que quanto mais cheio o voo está, mais caro ele é. Então, se você se planeja com três, quatro meses de antecedência, você vai, teoricamente, pegar a aeronave vazia. Então, você vai conseguir pegar alguns valores mais baixos. Também ficaram mais caros na capital o transporte público, alta de 7,5% e o transporte por aplicativo, alta de 6,88%. O que pode ser explicado em parte pela alta no preço do litro da gasolina e do etanol em Goiânia. Segundo o IBGE das 11 cidades pesquisadas no país, apenas três apresentaram alta dos combustíveis. E Goiânia aparece no topo da lista. A gasolina por aqui está 1,86% mais cara e o etanol subiu 3,77%. É importante ressaltar que no mercado de combustíveis, os preços são livres em toda a cadeia de comercialização. Desde a indústria, ou seja, das refinarias e das usinas de etanol, até o preço na bomba, nos postos de combustíveis. Com isso, diversos fatores contribuem para a movimentação de preços, hora para cima, hora para baixo. Esse conflito, por exemplo, que está acontecendo entre Israel e a Palestina, afeta o preço do petróleo, afeta o preço da gasolina também, mas nesse momento está atingindo mais o preço do óleo diesel. A inflação só não subiu mais na capital graças à queda nos preços de alimentos e bebidas. O setor registrou a quinta queda consecutiva e em outubro atingiu índice de menos 2,03%. Os alimentos que mais contribuíram com a queda foram leite e derivados, carnes, ovo de galinha e queijo. Esse grupo está com a quinta queda consecutiva de preços, também é um grupo muito importante no cálculo da inflação. E se não tivesse tendo queda, a gente estaria com uma pressão muito maior aqui, inflacionária, no nosso município da capital. Obrigado. Obrigado. Obrigado.